Salve, salve, tropa! Vamos começar mais um vídeo, mais um vídeo de Rust. Desculpa aí a falta de conteúdo, mas estou me organizando, como já citei. Tive que excluir o último vídeo de Rust, porque eu fiquei com medo, porque eu esqueci de censurar o bonequinho. E acabei fazendo o upload, aí, né, muitas pessoas falaram assim, Ah, vai dar problema, vai dar problema, só não deu porque o canal é pequeno. Então eu me preveni e acabei removendo o vídeo. E é isso. Cara, esse vídeo aqui deu bastante trabalho, espero que vocês gostem. Deu 3 horas de edição, eu ainda estou aprendendo a editar, mas é isso. Vambora, espero que vocês gostem do vídeo, tamo junto e fui! E aí, caralho, eu achei a Dunham. Rapaziada, eu estava tentando fazer uma base, parei de dupla, mas o jogo simplesmente não deixa, não deixa fazer. Infelizmente, ele não deixa fazer, não deixa construir, mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Eu consigo fazer isso aqui, né? Deixa eu tirar essa outra aqui, tirei. Ó, eu consigo fazer isso aqui, mas o jogo mesmo, ele não deixa eu construir uma parede aqui, ó. Aí, eu não deixo colocar a porta nem parede. Então, não consigo fazer por edge dupla. Se alguém soubesse se ainda pode fazer, ou eu estou fazendo do jeito errado, dá um grito aí para me ajudar, tá? Porque eu estou voltando agora a jogar Rust e estou meio perdido. Então, né, vou até upar aqui para tentar. Realmente, ele não deixa. Então, dá uma dica aí quem souber, viu? Bom, vamos lá, vou fazer uma base simples mesmo. Fazer uma base redonda no meio, full triangular em volta. Depois, eu puxo uns quadrados, vou ver o que eu faço ainda, não sei bem o certo que eu vou fazer. Porém, eu vou fazer ela desse jeito aqui, igual eu fiz no último wipe. Tá, deixa eu ver aqui, 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 fechou. Eu vou fazer umas paredes e eu vou fazer mais de uma entrada. Eu quero fazer padrãozinho para mim não ficar perdido. Na verdade, é porque eu acho bonitinho, né? O jogo é bonitinho, eu tenho que aproveitar, né? Tá, uma porta aqui. Vou fazer, eu acho que eu pulei, é, tá certo. Eu faço duas, aí eu faço a porta, e você... Ah, fechou. Aí. Então, tá padrãozinho, né? E não tem muita coisa que fazer aqui. Fiz a base redondinha aqui, só que eu peguei, né? A madrinha que eu peguei. Ferro, peguei só um pouquinho do que eu reciclei. E agora, eu vou dar um pada e bora farmar, né? Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que atrás de recurso aí para a gente não tomar raid rápido. Rapaziada, bora farmar, vou farmar pedra, sulfúria e tudo mais. E lembrando, esse vídeo está sendo patrocinado ou for, mentira. É, não sou conhecido ainda. Bora farmar então. É, não sou conhecido ainda. E aí, tropa, olha o tanto que eu farmei. Para mim, já é uma chuteada boa. E agora, vamos dar uma organizadinha. Eu acho que eu vou dar uma esvupada na base. E já volto com vocês. Voltei. É... Eu ia mostrar para vocês o pano a base, porque eu acabei esquecendo de gravar. É, estou aqui na recicladora, peguei um tanto de loot e vim aqui reciclar. As coisas que eu peguei, passei em uma base ali e peguei umas fornalhas que eu achei bonitinhas. Olha como eu não tenho esqui de fornalha. Ah, que sono. É, de madrugada agora, pessoal. Não, deixa eu ver que elas que é. Agora é, mais ou menos, quase duas horas da manhã. Então, nossa, cansadão, velho. E eu vou torcer para não tomar raid. É, eu vou torcer para não tomar raid. Vou reciclar o loot e vou para a base e já volto com vocês. Quase chegando na base. Eita, tem um cara aqui na frente da minha base, velho. Ué, o cara está... Putz, eu estou sem arma, velho. O cara está parado ali, velho. Ótimo. O que esse cara está fazendo ali, velho? Ele está FK, mano. Ou ele está fingindo, ele me viu, ou ele está fingindo, tá ligado? Eu não... Não, eu estou fútil, velho. Eu não vou... Eu vou se matar em algum canto aqui e... Eu vou nascer pelado. Eu vou fingir que eu vou para perto dele para ele me matar. Achar que eu não tenho nada. Para ele ver que eu não tenho nada, tá ligado? Eu não procuro a loot. Vou se matar num cantinho aqui, mais ou menos. Vou fechar um cantinho bom. Não sou burro, tenho que entregar para ele. Daí depois, tem que farmar tudo de volta. Tá que não demora muito nesse server aqui, mas mesmo assim, né, velho? Vou se matar. Aí, vamos nascer na cama agora. Vim para cima dele. Para ele deixar ele ver que eu estou pelado. Para ver se ele, digamos assim, ah, ele vai pensar, putz, ah, ele não tem nada. Então, deixe quieto. Olha ali, ó, um dele, aí, dele, ó. Acho que ele já me viu, já me viu. Está vindo para cima de mim. Está com uma granada? Ah, essa é a minha ideia, tá ligado? Ele vai, provavelmente, já vai tirar, ó. Ser legal se ele me matasse, mas eu vou fugir para ele pensar que eu não tenho nada. Provavelmente, ele estava olhando minha base, velho. Putz, acabei de fazer aquela base ali, velho. Se ele ainda vai ser triste, hein, mano. Vou perder tudo, velho. Bom, acho que ele nem está vindo atrás de mim, pelo jeito. Tem fuga, eu acho. Importante ele não, ah, ele não pegar o meu loot lá, né? Eu acho que ele não vai achar, só se ele sair procurando mesmo. Ou estiver usando alguma coisa. Mas acho que não vem, não. Fechou, peguei o meu loot de volta. Cara, não vou jogar essa granada ainda, velho. Se é drop, porque eu estou desarmado e eles estão mais ou menos perto, velho. Vou deixar para jogar amanhã, eu acho. Mas isso aí, consegui pegar o meu loot. Vamos embora para a base. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, rapaziada, os caras derrubaram o L e eu escutei um deles saindo da base. Agora, eu vou ficar quietinho aqui, esperando, né? Para ver se eu consigo pegar a caixa e vazar, porque eu não sei se aquele droga L e ele vai ter loot também. Mas... Vou esperar um pouquinho e eu vou ver se eu consigo pegar a caixa e ir embora. Opa! Vou ficar quietinho aqui, estou escutando ele. Vou ficar suave. Só quero pegar a caixa e ir embora. Paz e amor. Até agora, nada, velho. Até agora, nada. Pô, estão uns quatro minutos aqui já debaixo. E aí? Caralho, velho. E o cego, velho? 50 segundos aí. Eu sou vagabundo, velho. Eu não gosto de trabalhar, não. Acho que ele está se aproximando, velho. Deixa eu me esconder aqui. Eu acho que eles... Eu não sei se é um ou dois. Eita. Tirar aquele negócio do cara ficar online, velho. Esqueço. Não sei se os caras estão lá, esperando o Eric, o que está acontecendo. Mas faltam poucos segundos, velho. Faltam poucos segundos mesmo. E aí? Bora! Hã? Bora! Não! Não, poço! Não, poço! Não, poço! Ai, que burro! Dá zero pra ele!